Oi galera tudo bem com vocês e eu sou a Norton e é o meu primeiro vídeo no canal para visitar aqui tá preto assim por causa do jogo e olha o jogo que legal é um jogo de carvão e eu espero que vocês se inscrevam assim e nem seu like é só dizer que o homem e aí é que eu tô falando sejam bem-vindos ao campeão de sol agindo os outros para conhecer é isso fora meu nome e eu quero que vocês vão essa sou eu disse comigo comigo tá falando falando eu tô pulando para ela ficar tão longe eu acho que eu acho que é isso Acesse o nosso site www.mesmerism.info O que eu tenho de mim? Não tem nem. Ai! Olha onde que lato. Ah, ok Oh, que lindo Que lindo, que lindo Olha, esse é o... Eu amei, gente Que lindo 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 Deixa eu apertar aqui Ah, ele faz Será que dá pra descer nele? Eu vou se dá pra descer Ah, dá pra descer Ai, se aperta aqui Ah, também dá pra... Custa pra... Ah, dá pra... Ah, dá pra... Não tá Mas vou montar E aí, dá para lá, dá para lá. Sai, me... O que é? O que é? O que é? Que eu já moro aqui, eu já... Gente, olha que mal Olha Bora lá, vou cortar aqui Ah, está com o creme Olha, está com o creme Longe, está com o creme Veja Quero, 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 quero Vamos lá O que você achou? Um cavalo, né? Não, 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 não. O que você achou? Que fosse porque você achou muito descoberado. Não, 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 não. Não, 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 não. Diga de férias. Deixe aqui nos comentários. Quem ainda não tive até férias ainda? E aí sim, não estou de feliz, quem está? E aí sim, eu estou de feliz. Ai gente, eu tô cansada de pegar o que eles... E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ele está. E aí sim. 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 E aí sim, eu não quero que o vídeo fique ruim àvida boa. E aí sim, eu não quero que o vídeo fique ruim à noite. Por que eu tenho alguém? E aí sim, eu tô cansada. E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ela está E aí sim, eu tô cansada de pegar o que ela está.